Hello guys, então tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao meu canal, o canal da Luanda Estou aqui mais uma vez para filmar e mostrar um pouco o São Paulo de Luanda Os fatos de Luanda Mas é longe claro, vocês vão se surpreender, então fiquem ligados para ver o vídeo e não perder nada Tchau 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 Tchau.